Aqui os times estão prontos, a Argentina também já entrou em campo, o Brasil entrou debaixo de festa, a Argentina claro que... Agora em setembro vai completar 23 anos, já atuou 56 vezes pela seleção brasileira, tendo marcado 36 gols. Vaiado ontem aqui no treino, ele pediu que a torcida apoie não somente a ele, como toda a seleção, Galvão. Vamos ver, vamos esperar que a torcida apoie bastante aí o Ronaldinho, que os gols possam sair. Já já o Falcão vai nos dizer o que ele espera. Já já o Falcão vai nos dizer o que ele espera. Antônio Carlos bota pra frente e pra Ronaldinho. E aí apenas lateral para a seleção brasileira. Já já o Arnaldo César Coelho também vai dizer o que espera desse trimestre da vitragem. E vai ficar na torcida junto com a gente pra que dê certo o Cafu. Ronaldinho, foi pra cima do Verão. Aí Ronaldinho Gaúcho, ele pega na bola a primeira vez, a galera gosta. Foi pra cima do Sorim, abre o espaço, capricha garoto. Botou pro Ronaldinho, bateu pro gol, não vale mais nada. Mas tá chegando o time brasileiro, veio buscar Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho entrou na velocidade, vamos ver se houve mesmo o impedimento. Olha como ele parte. Ronaldinho parte lá pelo meio. No momento do lançamento, agora, Arnaldo César Coelho. Impedido. Pouca coisa na frente, mas no momento que o Ronaldinho toca na bola, que a regra é clara. No momento do passe, é o descaracterismo do impedimento, o Ronaldinho tava na frente. Que mensagem. Religiosa, política, afetiva, familiar. Aí vem Ronaldinho lá pela esquerda, o Vivas em cima dele. Tá, fim de jogo o Ronaldinho. Outra vez a fita, pra linha de fundo, cortou pra dentro, lindo lance. Pra Rivaldo, cruzamento, mergulha, Rivaldo. O Ronaldinho do Grêmio também tá se posicionando bem. Eu gosto do Rivaldo, a disposição do Rivaldo, principalmente quando ele sai pra esquerda. Porque aí ele tira o redondo do meio e sobra mais espaço pro Rivaldo. Aí veja, a malandragem do time argentino, a demora na reposição da bola em jogo. É um jogo completamente diferente. Ninguém pode adivinhar o resultado dessa altura, mas é um jogo completamente diferente. Vampeta, bom lançamento. Capricha, Ronaldinho Gaúcho. Agora só para lá dentro, pé direito, bateu, tocou no goleiro, insiste o Brasil, olha o gol. Gol! Não está valendo, não. Não está valendo, não, o Marcos Ibanhes. Anula o gol brasileiro. Confirma o Oscar Ruiz. Vamos ver com calma, porque o Ronaldinho Gaúcho não tem nada. Aí não houve nada. Bola vai ser lançada, vamos lá, solta. Aí tá ok. É na finalização. Vamos ver. Preocupação talvez do Bandeira Gaúcho não ajudar o Brasil. Bateu pro gol, soltou o goleiro. Sobrou ali pro Rivaldo. O que que ele pode ter marcado aí, Arnaldo? Aí vem Verão pra cobrança, bateu pra área. Chay, cortou de cabeça. Ronaldinho Gaúcho, botou na frente. Saiu da falta, só tem mais um. Botou na frente, lá vai Ronaldinho Gaúcho, insiste no lance. Dois, outro em cima dele. Verão veio por baixo e salvou o time da Argentina. Na arrancada bonita do menino Ronaldinho Gaúcho pra cima. Aí vem o Brasil tocando. Antônio Carlos botou na frente pra Zé Roberto de Calcanhar. Pra Ronaldinho, saiu do lance. Que linda jogada. Agora de bicicleta, outra linda defesa do... Certo de calcanhar, Ronaldinho sai da bola. Olha que bonito. Antônio Carlos pra Zé Roberto de Calcanhar. Pra Ronaldinho, pra Rivaldo Bonano, salva na primeira. Olha a bicicleta do Rivaldo Bonano, salva na segunda. Na segunda. Gida bate pra frente. As jogadas aéreas foram três aí do Brasil, com três cruzamentos a do lado da Argentina. E atingiram ali o rosto do Ronaldinho Gaúcho. Vamos rever o lance. Vivas no lance. Passou, foi perto ali. Mas ergueu ali o pé direito, o Vivas. Imediatamente o Oscar Ruiz. A sentida do Ronaldinho Gaúcho, o Brasil vai ao ataque. Zé Roberto recebe. Faz a proteção. Vem o Gaúcho. Toca pro Ronaldinho. É bater pro gol. O pé direito bateu em cima da marcação. Tá na beira do campo aqui atrás, gritando, incentivando, fazendo com que seu time tente jogar. Dali ele bate bem de pé direito. O goleiro é bom, Bonano, do outro lado. Ele, Roberto Carlos, na parada. Antônio Carlos na área também. Ronaldinho. Rivaldo, Zé Roberto. Ronaldinho Gaúcho caprichou. Bateu, Bonano. Antônio Carlos tava em cima quando ele se recupera. Bateu por baixo, Ronaldinho Gaúcho. Aí a repetição do lance. Caiu firme pra gente, paralisou. E o cartão amarelo por isso. O Bielsa está tão nervoso, tão nervoso que ficou bem longe do banco de reservas agora. Chegou quase à beira do gramado aqui na linha do meio de campo. E a falta em cima do Ronaldinho. Quando ele botou na frente e tentou partir, pintou a falta. Essa é melhor ainda pro gente lotado. Essa é pro Roberto Carlos, hein? Falcão me fez um sinal aqui pra pegar de três. O chão já vem a marcação em cima dele. Ele usa o corpo. Ronaldinho veio buscar. Driblar e se perder é perigoso. Ele leva vantagem em cima do Gonzalez. Partiu o Ronaldinho. Vai buscar jogada com o Ronaldinho Gaúcho. Fez a proteção, bonito lance pra Ronaldinho. Partiu na frente e insiste o Brasil. Zé Roberto tenta o toque. A chance. Capricha, garoto. Pé direito pra fora. Não valia mais nada. Ele reclama outra vez do bandeira que marcou o empenho. Veja o momento do passo. O Ronaldinho Gaúcho está em posição de empenho. Desta vez acertou o bandeira. Por pouco, mas estava. O Ronaldinho estava livre lá no meio, mas a bola foi pro Ronaldinho Gaúcho. Mas estava realmente adiantado. Mas outra vez chegaram transando a jogada por ali pelo meio. Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho e Zé Roberto. Pra Ronaldinho Gaúcho. Tenta o lance. Partiu o Vampeta. Chegou o Rivaldo. Driblou, botou na frente e bateu. GOOOOOOOOOL! É do Brasil! Brasil! Roberto Carlos. Rivaldo fica esperando o cruzamento. Vem pra ele. Vem forte. Passou o Rivaldo. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Brasil! 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 Vamos ver tudo isso no show do intervalo. Virou no cruzamento. Quem é que sobe? Side! GOOOOOOOL! Da Argentina! Marcou bobeira a defesa brasileira. O Aijala chegou. Entre os... Chegou atrás a marcação do Samuel em cima dele. O Samuel comete a falta e dá uma dupla. Ponta, marcando o Roberto Carlos e vai jogar no meio. Então ele tem o Ortega no meio, tem o Galhardo no meio, pra fazer a articulação. Apenas o número 9, Crespo, na frente. Quem é que tá marcando agora o Roberto Carlos? É o Zanetti, número 8. Partido pelo meio. Tocou pra Ronaldinho. Faz boa devolução. Cafu pelo meio. Ronaldinho Gaúcho partiu lá pela direita. Ronaldinho recebe pelo meio. Procurou com quem jogar. Tocou pra Ronaldinho Gaúcho. Girou no corpo. Foi pra... Emerson chega bem. Ronaldinho no meio de dois. Levou vantagem. Ele ter rival. Vai pro lance individual. Abriu espaço. Pé direito. Bateu. A bola tava desequilibrada. A bola subiu demais. Ele pegou por baixo e jogou pra fora. Mas tá mostrando que tá recuperando a arrancada. Tá fazendo a finta. Tá botando pra correr. Tá partindo pra cima dos zagueiros, Falcão. Tá com disposição. Entrou no jogo com disposição. Já tinha entrado com muita disposição lá contra a Argentina, mas não foi bem. Tecnicamente tá faltando. Equilibra de novo. Faz o toque pra Ronaldinho. Tenta o contato pra Ronaldinho Gaúcho. Recebe. Tentou a tabela com o Ronaldinho. Vou dizer que o Zé Roberto foi tão mal e veio tão bem hoje. Ronaldinho Gaúcho. Pé direito. Bateu no capricho. Não sobe. Bota na frente pra Ronaldinho. Tentou girar no meio de dois. Foi em cima dele o Vivas. Botou o Ronaldinho no chão. Oscar Ruiz faz ali uma sinalização. Dizendo que ele com as mãos empurrou o Ronaldinho. Não, ele tá também mandando que tanto o Bielsa quanto o Luxemburgo saiam da beira do campo. E daqui a pouco, camisa 19, Guilherme Esquielo. Jogo de vez em quando. Faz a enfiada pra Ronaldinho Gaúcho. Daí pra Ronaldinho. Os dois vão tentar a tabela. Partiu o Ronaldinho no meio de quatro. E o Simeone que nunca se deu bem com o Ronaldinho quando jogavam juntos no Internacional de Milão. Já por trás deu a primeira ali no Ronaldinho. Eles jogaram juntos muito tempo. Foram importantes no mesmo time. Mas nunca se deram bem. Dizem até que o Simeone deixou de ser jogador do Internacional. Ele foi pro Lazio. Quase que ampli. Recebeu do Rivaldo. Vai partir o Ronaldinho. A posição é legal. Lá vai o Ronaldinho. Chega o goleiro. Sai o Bonano. Chega esperto. Mais abertura lá pela esquerda. Sai jogando o time da Argentina. É Gajardo quem vem buscar. Deu de graça pro Rivaldo. O Rivaldo agradeceu. Tocou pro Ronaldinho Gaúcho. Entre as pernas. Lindo lance. Vai garoto. Capricha pra cima deles. Insiste o Ronaldinho. Botou na frente. Prendeu demais. Tinha que tocar no Roberto Carlos. Aí é que o excesso de técnica. Às vezes do Ronaldinho. Do Rivaldo. Do Ronaldinho Gaúcho. Depois de ter colocado entre as pernas. Olha o que ele fez com o Vivas. Quando ele parte. Veja só. Vai vir a marcação. Roberto Carlos vai partir livre do lado esquerdo. Roberto Carlos também tem que chegar gritando. Dá a boca. Toca pra mim. Dúvida nenhuma. A torcida do Corinthians já em grande número. Vamos ter um grande espetáculo. Não gosta. O torcedor tá satisfeito. Tá querendo o terceiro gol. Vampeta parte com a bola dominada. Botou na frente. Evidentes. Entra a Elber. Com a número 19. No lugar de Ronaldinho Gaúcho. Primeiro as vaias pra alteração. E agora os aplausos pra Ronaldinho Gaúcho. Ele agradece a galera de casa. É cumprimentado pelo Candinho. Que dá muita força ali ao Ronaldinho Gaúcho. O Candinho tem sido muito importante nesse trabalho de amadurecimento dos jogadores. Tá sempre conversando. Só tem um pela frente. Partiu o Ronaldinho. Tentou a finta. Perna esquerda. Bateu o pensado. Olha a chance. Olha o gol. 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 É do Brasil. 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 Rivaldo. Uma. Duas. Três. Três vezes. Acabe e a gente nem consiga a vitória. Aí o grande Ronaldinho Gaúcho. A galera gritou. Repita aquilo que dizia lá na... Partiu o Rivaldo. Tem o Ronaldinho. Botou na frente pra ele. Subiu a bandeira. Não vale mais nada. Subiu a bandeira do outro lado agora do Altemir Hausman. Marcando o impedimento do Ronaldinho. Arnaldo César Coelho. Pensa que no momento do passe ele tá na mesma linha do zagueiro. Que tá na meia lua. Portanto não houve impedimento. Errou o bandeira. Olha a Decapulha. Vamos tirar o tema. E o rival do homem do jogo. Lá vem ele. Partiu o Ronaldinho. Essa posição legal. Ronaldinho botou na frente e pé esquerdo. Bateu. Gol! É! É gloriada do Brasil! 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 O Ronaldinho! Finalmente deixou dele uma bomba de esquerda pra cima do Bonano Aos 37 e 30 do segundo tempo 1, 2, 3, 4, Brasil 1 pra Argentina aqui no Beira Rio E fora os gols anulados Em posição legal 4 a 1 pro Brasil A galera gritando Faz as fases com o Ronaldinho Argentina chega com perigo no finalzinho o Ortega Aí ele é perigoso Pode até tentar cavar um pênalti Olha como ele livra Toca pro meio Vem a marcação O Ortega bateu Gol Da Argentina Ortega no belíssimo lance O golaço do Ortega Pra cima do Xay Fita no Xay Marcos Assunção ficou olhando Ele tenta Tocou no braço do Emerson Sobrou pro próprio Ortega Aí ele fuzilou o Dida Não deu chance de defesa pro Dida 4 para o Brasil Os resultados 2 a 0 4 a 2 Que daria 4 a 4 Mas muito mais contundente essa vitória Do Beira Rio Mauro Naves Renato Ribeiro Vamos ouvir aqui o Ronaldinho Ronaldinho Uma vitória que apaga A derrota Com certeza Uma grande apresentação da seleção brasileira A todo mundo de parabéns A torcida foi maravilhosa durante toda a partida E nós merecemos essa partida É